Olá pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, sou o Dr. Gustavo aqui da Rede de Clínicas Oral Sim e hoje queria conversar um pouquinho mais com vocês. Na verdade, queria contar um caso bem bacana, uma história, né? Que assim, o nosso tratamento hoje em dia, ele evoluiu muito, pessoal. Todo mundo sabe, isso não é novidade aí pra ninguém, mas mesmo o tratamento evoluindo, os tratamentos ficando mais curtos, o paciente ainda vem algumas vezes, então a gente acaba criando um laço, a gente acaba ficando amigo mesmo dos nossos pacientes. E aí na semana passada, a gente ia atendendo aqui a Dona Lúcia, tava finalizando conosco o tratamento de carne imediata, tá pessoal? Protocolo em carne imediata inferior. Ela começou a contar algumas situações novas que mudaram muito na vida dela depois que ela colocou os dentes fixos. Ela falou, doutor, eu tava no culto ali na minha igreja no final de semana, e aí a gente cantando, louvando, ela contou que no final foi tirar foto e ela tinha se esquecido que tinha feito os dentes novos e foi tirar uma foto com o sorriso que ela tava acostumado antes, aquele sorriso meio sem jeito, sabe gente? Sem mostrar os dentes. Aí ela se lembrou, não, eu fiz os meus dentes, meus dentes estão lindos, eu posso sorrir sem medo. Aí ela contou, caiu na gargalhada e foi bem bacana a gente saber que a gente fez parte desse momento e pôde devolver essa tranquilidade e essa alegria pra ela. Então eu tenho certeza que essa situação e outras tantas situações que a dentadura traz de desconforto e constrangimento também acontece com você. Se você quer realizar o seu sonho e tirar essa dentadura solta da boca, chegou a sua hora, você consegue, tá? Aguardamos suas questões, aguardamos suas dúvidas, estamos de portas abertas pra ajudar vocês a realizarem esse sonho. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!